Galera, estou aí no BrickHigs, hoje em parkour com carros, Juninho está aí, se inscrevam no canal dele, o cara veio com esse ônibus, ônibus duplo, beleza, estou aí de ícone que segue e bora para o vídeo. Bora, vai lá, quer ir primeiro aí, quer ir primeiro, você lembra como é que era? Nossa, um ônibus de dois ônibus, 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 beleza. É, se ele capotar... Cara, vai lá, vai, olha lá, olha lá, não, não, olha, o que ele arruma, né, depois eu que arrumo os veículos aí, né. Olha lá, pronto, o que adiantou um ônibus desse e não freia o outro lado? É, cara, já restaura, já restaura aqui, ônibus anda dos dois lados. Oxi, capotou do nada ali para mim, olha lá, restaura, olha lá. O que que deu? Beleza, eu caí fora do ônibus, beleza. É, porque quebrou, né, o cara escolhe um ônibus de dois lados ali, sei como, né, vai lá. Deixa eu restaurar meu... Não, o jeito é que o boneco fica dentro do meu carro. Oxi, fica deitado. Cadê tu? O cara nem restaurou no prédio aqui em cima ainda. Peraí, peraí. Olha lá. Nossa, Juninho, é o prédio de cima aqui, cara. Olha lá, restaura o ônibus lá em cima. Aí, beleza. O cara não restaurou ainda. Beleza, cara. Tenta entender, tenta entender que travou o meu jogo aqui, beleza? Ah, beleza. Peraí, minha vez. Vai, vai lá. O jeito que o boneco fica ali... O boneco zé que não vai nem passar do primeiro, ó. Vai. Ah, beleza. Falei que ia. Peraí. Vai, vai. Agora esse aqui que é mais difícil. Oxi, o carro quica. O carro pulou ali? É. Beleza. É, eu acho que não vai virar não, hein, Machini? É, que já era. Tua vez lá de novo. Vai lá. Bora. Vai lá, vai lá. Cara, tenta com esse ônibus duplo direito. Cara, o cara arruma o ônibus. Então, cara, eu acho que ele funcionou na outra parte, Machini. Mas tem que trocar de banco, né? É. Olha lá. Oxi. Foi muito... Nossa. Tu foi muito rápido. Ai, Machini. Desci, hein, mano? Ah, beleza. Não, e o ônibus ainda continua em pé de algum jeito, né? Ah. Beleza, mas nem fez o parkour direito. Tá quase quebrando os prédios tudo aí. Cadê você? Olha lá. Ah, mas tu restaurou aqui? Cadê aqui? Não, restaurou ainda não. Calma aí. O jeito que essa câmera é. Beleza, ó. Olha só. Nossa. Beleza. Tá aqui? Beleza. Vamos lá, peraí. Tô indo de novo. Carro. Ah, por que esse aqui é o mais difícil? Nossa, Machini. Oxi. Ele fica pulando ali. É. Beleza, mano. Juninho, se tu quiser, vai lá. É a terceira chance. Vai lá. Se tu quiser, tu pode ir de ré. Tu achar que fica mais fácil. Eu vou de ré depois. Eu vou de ré pra ver. Porque o carro não... Vamos de ré, então. Vai. Vai lá. Vai de ré porque... Eu vou de ré depois também ali pra ver como é que vai. Vai. Eu acho que talvez dê certo. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Caiu. Nossa, mas tem que trocar de carro. O freio não funciona? O freio... Não. Ah, é porque tem que entrar no outro banco, né? Tem que entrar no outro, mano. Ah, poderia ser um banco funcional pros dois ônibus. Nossa, mano. Nossa, olha onde é que o cara foi. Tá lá embaixo, lá. Olha lá. É a última vez aqui pra gente trocar de carro depois. Olha lá, ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Cara, por que que acontece isso com esse carro? Nossa, machine. É, esse carro ainda dá certo não, mano. Calma. Como você fez isso aí? Calma, descapotou ali. Não, o problema é esse prédio aqui, ó. Nossa. Não. Aí, ó. Não, não. Nossa. Quase, mano. Quase. Cara, eu não sei por que que é tão difícil com esse carro. Vamos ter que trocar. Bora, vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá com esse carro aí, ó. O cara tá com carro seis por seis. Beleza. Aí, ó. Vamos ver. Nossa. É, o que que você fez ali, cara? Beleza. Olha lá, ó. É, machine, acho que não deu muito bom pra mim, não, beleza? Olha lá, cara. Eu vou ir dessa vez. Pera aí. Vamos aí. Nossa, nem pra mim, ó. Oxi. Calma. O que o lugar explodiu? Calma. Não, pera aí. Ah, Beleza. Pera aí. Esse cara vai ficar usando o bug do jogo agora, Beleza. Calma que ele tá andando. Calma aí. Eu acho que não dá pra desvirar o carro, não. Eu acho que dá, pera aí. Calma aí. Vai ser engraçado, beleza, cara? Pera aí. Tentando aqui. Calma. É que o carro... Ah, Beleza. Pera aí. Ele quase vira ali. É, acho que agora... É, machine, eu acho que não deu certo. Opa, ó lá. Quase desvirou. Cara, eu acho que você vai cair do prédio, Beleza? Tentando desvirar esse carro. É... É, vai lá. Talvez de novo. Já era. Vai lá. É, pode ir de ré, talvez, aí. Se tu quiser. Acho que talvez não quebra o motor do teu carro. Será? Não é, porque ali explodiu o motor, né? A hora que bateu, não foi isso? É que eu freiei, beleza, cara? Vai lá. Talvez não quebre o motor. Beleza. Já bati no seu carro, beleza? Aí. Beleza. Ah, não quebrou nada aí. Nossa, cuidado! Nossa! Quase bateu numa coisa de combustível ali. Ah, mano, aí, ó. Aí, ó. Capotou. Beleza. Agora não vira mãe, não. É, cara, restaura isso aí aqui. Vai lá. Cara, esse carro aqui tá só a carniça, mano. Você é louco. Vamos lá, ó. De novo. Não. Não. Foi? Não. Capotou. Beleza. E quebrou. Pra mim, subiu duas rodas do seu cara aqui. É, ó. Quebrou duas rodas de trás, cara. Vai lá. Talvez, vai. Vai lá. Bora. Vai lá, porque esses carros aqui não... Eu vou de frente mesmo, só que eu vou pegar lá. Não tá fácil. Eu acho que vai explodir de novo. Mas cuidado pra não acertar os tanques de combustível ali. Aí. Ixi, acho que vai explodir. Não! Não, mas ele... Aí, ó. Dessa vez foi certinho. Por que que na primeira não foi? Cara, eu não sei, cara. Eu acho que o jogo tava com raiva de mim. Beleza. Também esse jogo tá todo bugado. Beleza. Vai lá, vai lá. Pode quebrar aí, ó. Bora. Não quer quebrar aí? Quebrou. Ih! Moleque! Não! Nossa, capotou. Torre caiu na rua lá embaixo. Ah, beleza. Não. Eu tô indo aqui, peraí. Eu vou tentar ir de ré pra ver. Vai. Peraí. Nossa, peraí. Beleza. Arrumando esse carro aqui. Ih. Nossa. Nossa, machininha. Oxi. Caiu certo aí, ó. Foi, ó. Deixa eu restaurar o meu aqui. Aê. Nossa. Nossa, não! Muito... Ah, beleza. O cara caiu pra fora do prédio, beleza? Muito rápido. Faz o seguinte. É... Restaura nessa rua de baixo aqui. Nessa aqui que o carro cai ali. Olha lá, ó. Deixa eu ver. Nessa que tu já caiu aqui nos carros quebrados aqui na rua. É. Aqui, ó. Peraí. Peraí. Deixa eu arrumar meu carro. Quero ver tu andar aqui, ó. Aonde? Cadê aqui? Vamos ver, hein. Peraí. Cuidado aí. Não vem 300 km por hora. Nossa, cadê tu? A esquerda. Pô, calma aí. Calma. Eu acho que o teu carro não passa aqui. Aí, ó. Tá subindo o estacionamento? É, peraí. Nossa. Deixa eu ligar a luz aí. Peraí. É luz aqui. Ih, só um farol aqui funciona. Ih, meu carro é baixo. Nossa. Puxi. Beleza. Outra de peça aqui. Peraí. Beleza. Nossa, tá bugando tudo. Nossa, machine. Peraí. Eu vou restaurar ele aqui. Aí, ó. Cadê? Cara, que coisa com esse carro. Olha isso. Cara, meu carro fica querendo empinar, beleza? Ah, é pouco espaço. Ah, eu tô lá no topo. Vou chamar o elevador aqui já. Cadê tu? Cara, esse carro é horrível, cara. É, porque ele é muito grande pra esse espaço. Eu já chamei o elevador aqui. Ah, não faz nem a curva? Ah, é porque por causa do espaço. Nem o meu faz direito essa curva. O cara tá ali embaixo. Peraí, tu... Espera aqui em cima. Peraí. Que eu vou... Cara, esse carro aqui é horrível, beleza? Peraí. Peraí que eu vou mandar o elevador de volta pra tu. Peraí. Beleza. Vamos pegar outro carro aqui, beleza? Não, desce com esse aí mesmo. Peraí. Deixa eu mandar o elevador pra tu ali. Vamo aí. Mandar o elevador pro cara lá, porque... Peraí. Tá... O elevador tá subindo aí. Vamo aí. Vamo aí. Vamo aí. Tá no elevador já? Já. Ah, beleza, cara. Beleza. Se tu é um elevador, por que a gente subiu o pneu até aquela volta toda, beleza? Ah, beleza, cara. Beleza. Aí, ó. Aí, agora vem cá aqui, ó. Peraí. Só pra finalizar o vídeo. Cadê aqui a rua? Essa aqui é. Aí. Aqui acelera tudo pra rampar, lá. Peraí. Nossa, eu vi quase que tu nem fazia a curva ali. Você é doido, ó. 120. Aí, ó. Ih, meia. Nossa. Achei. Ah, cara. Depois dessa daí eu vou embora, beleza? Falou. Tchau. 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 O que é isso?